Final de semana marcado por violência doméstica, até quando os canalhas que não aceitam o tchau, tchau, acabou, por que que quando tá casado, não anda na linha, não seja ali um marido, companheiro, amigo, porque casamento não é só lá gritar e sei lá, nem gritar, o que eu tô falando? Vai ser companheiro, pô, ser parceiro da esposa, se ela tá mal, você tá lá sendo a base sólida, quando você tá mal, você poder contar, aí termina, aí fala, Ah, agora eu quero, agora você não vai largar de mim não, você é minha, tarde demais, caro, canalha, canela fina, aí o que acontece? A mulher não quer mais, a Marta falando aqui do cristal quebrado, a Marta é uma poeta, né, Marta, daquela música? Cristal quebrado, dessa cantora, mulher quando diz, acabou, não volta atrás. Taça quebrada, papel rasgado. Ah, taça quebrada, cristal quebrado, papel rasgado, é tudo igual, então para de cantar. Mari Verdana, canta a música Mari Verdana, mulher, sabe desse, já era, já era, aí o que acontece? Quando a mulher fala, já era, irmão, acabou, aí o cara fica em desespero, porque você é minha, você é minha propriedade, quem disse? Quem disse? Aí ele vai para cima de muro, ameaça a mulher, aí ele vira o saci, persegue, aí quando ele percebe que não vai mesmo voltar, começa a ameaçar a mulher de morte. Aí eu vou te falar, não adianta olhar com essa cara, é isso que acontece. Você tem que ser companheiro do seu marido, para que ele possa ser companheiro da sua esposa. E o canalha, tem que parar esse negócio de subir em cima de muro, para ficar ameaçando a mulher. Deixa o Albert Silva contar para a gente. Pois é Israel, violência doméstica, viu? É o que tem acontecido aqui no nosso estado do Mato Grosso do Sul, maridos aí que não aceitam o fim aí do relacionamento. Ontem, no domingo, duas ocorrências que chamou muita atenção, porque essas ocorrências, elas foram através de denúncia, viu? Denúncia, vizinhos ali, né? Pessoas que estavam ali perto e viram toda essa ocorrência aí, acabaram chamando a polícia. Vamos para a primeira aqui. Essa ocorrência aconteceu no final da tarde de ontem, a polícia militar foi até o Jardim Capilé, atender essa ocorrência de violência doméstica. No local, uma mulher de 45 anos, né? Alegando que se separou do marido. Esse marido aí, que tem 48 anos, ele não aceita o fim do relacionamento e fica constantemente, Israel, ameaçando aí a mulher de morte, viu? Ela, segundo ela, no boletim de ocorrência, já fez várias denúncias contra o marido, inclusive, pediu aí uma medida protetiva, no qual está em tramitação, tá? Então, ela já pediu uma medida protetiva, mas essa medida protetiva está em tramitação. Aí, na tarde de ontem, aí esse homem aí saiu, né, da casinha, viu? Ele acabou extrapolando. O que ele fez? Ele subiu no muro da residência aí, né, da ex-esposa, gritou, ameaçou ela mais uma vez, Israel. E aí, ele disse assim, ó, se você não ficar comigo, você não vai ficar mais com ninguém, viu? Eu quero ficar com você de qualquer forma, tá? Ela ficou com medo, né, logicamente, diante de toda essa gritaria, chamaram a polícia, a polícia foi até o local e levou ele pra delegacia de pronto atendimento comunitário, ficando aí à disposição da justiça. Detalhe, viu? A polícia tem que ver essa história aí com mais cuidado, porque essa mulher, ela já fez denúncia e pediu aí a medida protetiva que segue em tramitação. E esse homem, né, possivelmente aí, tá bem descontrolado, bem chateado aí com o fim do relacionamento, acaba não superando e ontem ele extrapolou subindo em cima do muro. Agora, ontem também, Israel, uma outra ocorrência que chama muita atenção, que vem através de denúncias também, foi por volta das 3 horas da manhã, né? Uma mulher de 30 anos, moradora do bairro Jardim Progresso, também sofreu violência doméstica praticada pelo seu companheiro de 21 anos, viu? Ele tem 21 anos, tá? Esse homem aí de 21 anos estaria espancando essa mulher aí, né, há um tempo. E aí, com a chegada dos policiais, através de denúncia também, essa mulher de 30 anos, ela relatou aos policiais que o seu companheiro teria dado uma porrada em seu rosto, acabando, né, lesionando ela aí. E aí, foram para a delegacia, foram para a delegacia de pronto atendimento os dois, diante dos fatos, ela, né, desejou aí, teve o desejo de manifestar aí o interesse de representar sim contra o companheiro aí, né, de 21 anos. Então, esses dois aí foram levados aí para a delegacia de pronto atendimento comunitário, ficando à disposição da justiça. Esse homem, de 21 anos, e essa mulher, com certeza, deve receber aí uma medida protetiva aí, diante de todos esses fatos. Violência doméstica, viu? Infelizmente, maridos que, né, acabam aí machucando aí suas mulheres, suas companheiras aí, não aceitando o fim de relacionamento e chegando às vias de fato. É isso aí, Israel.